Saber cotidiano no ar, de volta às nossas reflexões sobre antropologia política, em especial o papel do antropólogo Litt, como um grande pensador dessa mudança social, de propor uma nova maneira de encarar a questão do equilíbrio, ou melhor, do desequilíbrio dentro dos grupos sociais. E lembrando que para Litt, ele acreditava de fato numa maleabilidade do grupo social, ou seja, na possibilidade de que essa estrutura social, apesar de existir, ela é um pouco maleável, ela não é tão rígida assim, ela tem regras que são transgredidas pelos membros, elas são regras que permitem que a gente, enquanto membros, trabalhe em aberturas, em exceções, e embora existam padrões sociais sustentados por uma estrutura, é preciso entender que esses padrões, eles podem representar coisas diferentes para grupos diferentes, eles podem ter pesos diferentes, ou seja, Litt traz toda essa questão do poder mesmo, diferentes formas que esse poder, ele acaba se colocando dentro dos grupos sociais. Pois bem, quais poderiam ser as grandes variáveis, os grandes elementos que operam na sociedade a fim de permitir que as mudanças ocorram, que as mudanças sejam, de fato, colocadas como importantes e constantes? Pois bem, ele vai nomear três casos, o elemento humano, ou seja, nós, membros do grupo, como eu falei já, capazes de manipular as regras em nome das próprias ambições, voltadas a objetivos de prestígio, de poder, de status, então, sim, isso não acontece apenas na sociedade individualista, há diversos tipos de sociedade em que a questão do poder, do prestígio, das ambições particulares se colocam, colocam-se de uma outra maneira, mas também se colocam, né? Por exemplo, um chefe de um grupo que está interessado em fazer uma guerra, não pensando especificamente no grupo em si, nas consequências que isso vai trazer para o grupo, mas está pensando no seu status, né? Então, existem essas questões. Tem a questão de, então, mudar de uma situação de paz para uma situação de guerra, visando esses interesses. Tem a questão do próprio sistema político, ou seja, o sistema político é concebido para a LIT como uma variável capaz de operar a mudança social, dependendo de como forem as características desse sistema político, e o ambiente físico no qual esse grupo se encontra, então, condições climáticas, condições físicas, chuvas, mudanças bruscas de temperatura, estrutura, isso também dialoga com o tipo de estrutura econômica que esse grupo tem, como que ele lida com o ambiente físico. Mas tudo isso contribui para uma mudança social. É assim que LIT vai dizer que a noção de equilíbrio é uma completa ilusão, e uma condição muito transitória nas sociedades. É mais interessante para o antropólogo entender isso, e estudar as forças que operam para promover as mudanças, do que ficar fixado na ideia de uma estrutura que não se move, que é rígida, e que nada altera. E quando a gente pensa, por exemplo, nas questões extracotidianas, como o Victor Turner vai falar sobre os rituais, processos de liminaridade, LIT também considera essa questão, a ação ritual para LIT é uma coisa muito transitória, e chega até a ser vista em alguns casos como algo fictício, pois é de fato, diante de algumas situações como essas, que para LIT seriam situações mais de equilíbrio do que de desequilíbrio, porque é como se fosse uma encenação, são situações muito particulares, e que aparentemente poderia haver um jogo de interesses particulares. Então, a ação ritual, ela acaba simulando um... estamos perfeitos, somos perfeitos, vivemos em harmonia, e a gente sabe que a sociedade está cheia de conflitos ali. Só que eles estão dissimulando justamente porque aquilo também é importante para a própria manutenção daquela dinâmica. Muito bem. Então, o que a gente traz de referência de LIT permite a gente chegar a um lugar que é um lugar de uma perspectiva que reconhece o papel do individual, o papel dos conflitos, o papel não apenas de uma estrutura, mas de uma estrutura móvel, de movimentações, de fluxos, o papel de um poder que circula, o papel de status, jogos de interesse, jogos de poder como elementos específicos que perpassam a mudança social, que perpassam a configuração do grupo social, as suas regras. Não dá para conceber, enquanto antropólogo, uma sociedade plasmada. É preciso estar atento a essas questões todas para que não se caia em visões romantizadas ou etnocêntricas. Existe um outro autor que dialoga muito com o LIT e que é mais ou menos da mesma época, que é o Gluckman, que já vai estudar uma outra sociedade, ele vai estar interessado também na questão do poder, mas o Gluckman é um pouco mais dialético, digamos assim. A análise dele, ele entende que existe um equilíbrio resultante do conflito. Então, no fundo, é como se o conflito de grupos dentro de uma sociedade chegasse em um momento de um processo que vai gerar um equilíbrio. Então, o conflito existe para buscar o equilíbrio. E o equilíbrio não se dá por si só, ele depende do conflito. Já o LIT, por sua vez, ele defende a ideia de um desequilíbrio como constante e ele não vai falar em equilíbrio. Já o Gluckman fala e acredita que o equilíbrio acontece. Claro que isso também tem a ver com o tipo de sociedade que cada um está estudando. Não dá para comparar as dinâmicas de uma com a outra. São outras. Gluckman está estudando sociedades na África, o LIT está na Ásia, enfim. São outras configurações. Mas o Gluckman, a estabilidade, ela não é uma ilusão como é para a LIT. Para o Gluckman, de fato, através dos conflitos internos, chega-se a um acordo, chega-se a uma situação específica de equilíbrio. E o ritual para Gluckman, a gente entende também que ele não vai encarar como o LIT encara, que é uma situação fake, é uma situação que emula o ideal. Na verdade, para Gluckman, todos os conflitos de uma sociedade se colocarão dentro do ritual. O ritual acaba apenas exacerbando algumas regras, alguns conflitos. Ele vai mostrar de uma forma muito mais evidente aqueles valores daquela sociedade, vai mostrar como que essa unidade tem se colocado perante os conflitos. Então, a minha sugestão é pensar esses autores bem próximos, salvos das suas diferenças, mas considerá-los como grandes referências para se pensar o poder, a questão do poder, a antropologia política, e como que a antropologia dá essa guinada para também considerar esses elementos em suas análises.